Hoje são 1º de outubro de 2022. Este é o canal Alcemiro Fernandes. Estamos aqui na saída da cidade de Ouro Verde de Minas, com destino ao distrito de Fidelândia, município de Ataleia. Espero que seja uma viagem maravilhosa, é uma estrada de chão, cheia de cuba, cheia de buraco, mas com uma paisagem muito bonita, vocês vão gostar. Desde já eu peço a vocês, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, me deixe seu comentário, deixe seu like, divulgue o meu canal para seus amigos, seus amigos, seus conhecidos. Muito obrigado a todos e um bom vídeo para vocês. Mas são cerca de 22 quilômetros, mas porém vão demorar a fazer. Ah, lembrando também, é a primeira vez que eu passo aqui nessa estrada de dia, sempre fui à noite nas festas lá no distrito de Fidelândia. Durante o dia é a primeira vez. Muita lombadinha aqui que eles fizeram, dos seus moradores que eles fizeram. Muita lombadinha aqui 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 que eles fizeram. Agora a viagem desembola um pouco, porque estamos saindo do período que tem os quebra-feitos e vamos lá para a próxima. Vamos lá. 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 Bom dia, homosse da Irlanda é para tu mesmo, né? Falou, obrigado. 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 Um dos inscritos do canal Alcymiro Fernandes pediu para gravar esse trecho aí estou gravando a igrejia de um inscrito do canal. você que pediu aí pra gravar o trecho de Ouro Veito de Minas em Terceberlândia, muito obrigado e isso aí o seu pedido sendo atendido tem vários outros pedidos pra gente atender ainda também E aí Olha que paisagem, o busco é muito demais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO till A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Novo cálculo da rota Dinja 5,4 KM Vamos lá. Estamos chegando no distrito de Cidelândia. Vamos lá. Prepare-se para dobrar a direita a 800 metros. O tráfego aqui agora aumentou. Está bom. Vamos lá. Prepare-se para dobrar a direita a 300 metros. Aqui a entrada de Cidelândia. A 100 metros, dobre à direita. Depois, entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Depois, entre na próxima à direita. Acabamos de chegar aqui no distrito de Cidelândia, município de Ataleia. Esta é a entrada aqui do distrito. Como vocês podem ver, é um distrito muito bonito. Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho de notificações. Deixem o seu comentário. Deixem o seu like. E, se puder, também divulgue o meu canal para os seus vizinhos, vocês conhecerem, seus amigos. Desde já, eu agradeço a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri